Kevin 360 na área, mais um dia de oportunidade, bem-vindo, esse aqui é meu canal. Galera, quero compartilhar com vocês, se você der uma volta 360 aí você vai ver, instalei o CSGO, moleque do céu! Vamos ver como que tá aqui a configuração. Configuração de vídeo, deixei tudo no Hi. Acredito que essas questões aqui não precisem, mas tá tudo no Hi aí, a placa de vídeo indicou. Então, vamos iniciar aqui e a gente vai conversando. The Dustzinha, bora lá. Vamos entrar na fila ali pra jogar online. Então assim, quero compartilhar com vocês aí, vocês já sabem que eu comprei ali o PC pra edição. Sabia que seria inevitável não jogar nesse PC, porque é uma máquina dessa. A gente tá aqui com uma RTX 2070 Dual Evil da Asus. O Raisin é o Raisin 7 7200X. E ali em cima já tá monitorando FPS. Deixa só aí pro jogo que a gente já fala de FPS. Não vê, tá dando ali 390... Vamos ver, quanto que vai dar? Vamos embora, deixa eu entrar no jogo. Entramos no jogo, nosso segundo dia... Deixa eu ver aqui... Ai meu Deus! Eita, tô sem dinheiro nenhum! Ah, não! Olá, mano! Bora! Ih, maluco cantando funk na sala, velho! Ih! E aí o que acontece? Comprei o PC aqui pra... Edição de vídeo, certo? Eita, já morreu dois? Ai, moleque! Morri! Morri! Não acredito, mano! Ai, não consigo nem conversar com vocês, velho! Olha lá, maluco irmão, tô mal fácil! Pelo amor de Deus, viu, mano? Então, qual que foi a pegada? Comprei aí o PC pra edição... E... Pedi pro um brother meu, pedi pro Everton ali... Falei, mano, tem um... Algum jogo aí só pra gente testar a máquina, ver como que é... Dá uma estressadinha nela, né? E aí ele vai e me fala do CS... Eu falo, caramba! Eu nem sei jogar o CS direito... E... Online é a última vez que eu joguei esse cara, mano... Faz mais de 10 anos... E eu lembro que quando eu matava alguém... Da época da escola... Quando eu matava alguém... Cadê os caras? Cadê os caras? Ai, meu Deus! Põe a cara ou não põe a cara? Ah, só eu? Olha lá, eu não sei jogar! Pê! Vocês estão me dando sorte! Gastei quase todas as minhas balas... Acho que é melhor recarregar, né? E aí o que acontece? Eu falei pra ele... Mano, qual um jogozinho aí só pra mim? Estressar a máquina... Moleque me indicou o CS, mano... Moleque tá de palhaçada comigo... Tenho família, mano... Sou casado, velho... Beleza... Tamo aqui... E aí ele me indicou o CS... Logo o CS... O abençoado do CS... Eu falei... Mano, você é doido? Vai me indicar o CS... Mas tamo aí... Instalamos ele... Segundo dia hoje... Que eu tô jogando... Ruim... Pra caramba... Acho que... Cadê? Só tem mais um cara? Mano, eu sou ruim demais nesse jogo... Misericórdia, velho... E aí o que acontece? Tamo aí testando... Duzentos e... Trezentos e quarenta... FPS... A média ali... Tá... Dois, três, três... FPS... Tá no high... A CPU tá usando aí... 50% da CPU... Ops... Morri, mano... Não dá pra falar e jogar, velho... Como que esses youtubers conseguem? Pelo amor de Deus... CPU 19% e GPU tá ali, ó... 56%... Tá aí com 6.4 GB de memória... Ih, mano... Peraí... Expulsar jogador... Pô, qual o estado de jogador, mano... Expulsar o cara... Eu vou dar um não aqui, ó... F2 pra não... Coitado do bichinho... Aí, você votou não... Vambora, vambora... Ih... Ai, meu Deus... Ai, meu Deus... Ô, mano... Errei... Ah... Vocês me dão sorte demais... Uh... Subiu ali... Subi... Ai, segundo dia... Imagina como eu tô... De CSGO, meu segundo dia... Nunca tinha jogado CSGO... É... A The Dust aqui, pelo menos, é bem parecida, né... Muito mais legal a questão gráfica dele... Agora, uma outra questão... É aquilo que eu tinha falado, mano... Fazia muito tempo que eu não jogava online, velho... Putz, de novo, velho... Fazia muito tempo... Uns oito... Não, oito, não... Dez anos que eu não jogava online... Eu joguei no terceiro ano da escola... E eu matava um cara... Era uma... Mano, se eu matasse alguém da escola... Os caras alopravam esse maluco na sala de aula... Pelo menos uma semana... De tão ruim que eu era... Mas vamos aí, né... Tô gravando o meu começo aqui... Quero ver daqui uns... Uns mesezinhos aí... Como que eu vou estar... Se você tem alguma dica pra iniciante... Já manda aí... Tá vendo que eu não sei fazer nada, né... Eu compro uma arma... Saio jogando... Saio atirando... Não sigo ninguém... Tem estratégia... É pra lá, meu filho... Mano, até que eu mato uns caras, velho... Tá provado... Os caras estão cegando todo mundo, velho... Olha o maninho lá... Ah, mano... Os caras são muito rápidos, velho... Só tem rápido jogando, mano... E a máquina aguentando, ó... A temperatura 64 graus da GPU... 56 da CPU... A minha máquina tá ali embaixo... Ainda falta instalar dois coolers... Duas fãs... Nela... Eu não tô achando uma peça... Mas vamos aí, vai achar... Bora, só mais uma partidinha aqui... Pra compartilhar com vocês... Deixar esse momento gravado... E vai aí... Manda uma dica aí... Me ajuda, pelo amor de Deus, velho... Olha os mano, olha os mano... Nossa, os caras estão se grudando ali, velho... 4 a 0 pro CT, mano... Ixi, esse cara tá bravo... Ai, mano... Eu tô com a bomba, velho... Eu sei que como pegar a bomba... Lembra que quando eu comecei a jogar isso... Nem a bomba eu não sabia pegar... Pra você ter ideia, mano... É sério, pô... Por que eu passei pro dinheiro de gato? É... Pra ajustar os tímenes... A gente tava com a bomba... Ui... Não sei... Não, o jogo... Eu vou escolher o nosso zoom... X1... Que maluco, mano... Muita treta esse bagulho, mano... Muita treta, velho... Vai, manda uma dica aí nesse comentário... Pelo amor de Deus, mano... Ai, Jesus... Deixa eu ver quanto tempo nós tá aqui... Online... Pô, cara burro, velho... Tava já atirando... Atirando, mata o cara, pô... Ixi, será que ele tá falando de mim? Foi mal, bro... Não tenho microfone pra falar com você ainda, não... Perdão, eu tô aprendendo... Segundo dia... Peraí, bicho... Esses dias aí os malucos tavam querendo me quicar também, mano... Esse cara nem deixou eu aprender, velho... Não, eu mato, tem um TFT... GPU 50%? CPU 20%? Porra, porra... Bora... Última, última, última... Se você quer que a gente teste algum jogo aí nessa configuração... Manda aí que a gente dá um jeito de baixar... Primeiro jogo que eu tô rodando nessa máquina... Ainda nem sei se isso é bom ou não... Mas a temperatura tá 60 graus... Não sei se eu devo me preocupar ou não... Se você acha que tá quente... Compartilha aí também... Ai, os caras tá prendendo... Estão falando que vocês estão me impedidos... Assim, eu tenho que sacar agora... Quantos que eu matei aqui? Matei 3... Morri 5... Meu Deus do céu, mano... Tem que empatar... Tem que empatar... Pelo menos dá uma empatadinha... Bora, gente... Morre aí, pelo amor de Deus... Aí... Última partida, bora... Bora, galera... Última, última... Última pra gente fechar... Esse vídeo aqui... Quero agradecer... Você que tá acompanhando a gente... Se não é inscrito... Se inscreve aí... Pelo amor de Deus... Ajuda que dá trabalho demais pra fazer... Eu não sei como compra munição, mano... Cadê os caras? Eu vou com esses malucos, velho... Aqui eu já sei que tem que pular... Que eu já tomei umas na cabeça ali... A gente fica meio calejado... Bora, gente... Bora... Tá preula... Bora... Tá preula... De onde veio, mano? De onde veio o tiro... Ih, mano... Não posso morrer, não... Eu tenho que empatar, velho... Ai... Ai... Ah, não acredito, mano... Não acredito, velho... Vou ter que terminar assim, galera... Tentei terminar aí como alguém... Mito do CS... Mas tá mais pra... Paiasso... É isso aí... Compartilhando com vocês... Eu tenho que treinar aqui... Mas tá gravado, hein... Segundo dia do CSGO... Nós é ruim... Mas nós vai melhorar... Manda dica no comentário... Pelo amor de Deus... Que eu preciso melhorar... O meu jogo aqui, mano... Sempre fui ruim no CS... Mas esse negócio vai mudar, velho... Vai mudar... Tamo junto... Beleza... Agradeço aí... A sua participação... Nos nossos vídeos... Se inscreve... Deixe seu like... E até a próxima, galera... Valeu...